Fala aí gente, aqui é o Daniel Sherman e eu vou dar uma dica bem rápida e simples para facilitar a ideia de tirar a música de ouvido. É o seguinte, a gente tem dentro de uma música, normalmente são quatro acordes os principais, que é a tônica, subdominante, dominante e o relativo, o acorde relativo. Agora, eu criei uma sequência aqui em que a gente consegue tocar esses quatro acordes exatamente nessa sequência, tônica, subdominante, dominante e acorde relativo, que é esse desenhinho que eu acabei de fazer. É o seguinte, vocês vão pegar, isso serve tanto para tocar com a tônica na sexta corda, como com a tônica na quinta corda. A ideia é o seguinte, vocês tem aqui uma nota aqui em cima e logo embaixo, na mesma casa, uma outra nota, aí depois vocês pulam uma casa, ou seja, um tom para frente, façam essa outra nota e depois pula de novo, mais uma casa, um tom para frente e toca essa nota aqui nessa casa. Ou seja, vai ficar esse desenho, vai servir também aqui embaixo, fazendo no mesmo tom. Ok? Como é que a gente vai aplicar isso daí? E é o seguinte, esses três primeiros acordes aqui dessas tônicas vão ser acordes maiores, né? Aqui, aqui e aqui, dessa tônica aqui, né? Aliás, é qualquer tônica, né? A tônica, subdominante e dominante, né? Vai ficar, vocês fazem esse aqui, ó, e fazem esse desenho aqui, ó, no modelo de Mi, né? Vai dar um Sol maior. E depois aqui embaixo, vocês vão fazer no modelo do Lá maior aqui, ó, outro acorde maior. Aí depois pula um tom, outro acorde maior. Aí depois pula o tom, aí um acorde menor, no modelo de Lá menor. Isso aqui eu tô falando já do modelo de Caged, né? Ou seja, é claro que precisa já saber todos os acordes, acordes maiores e menores, tá bom? Pra poder aplicar essa técnica aqui, né? E aí aqui embaixo é a mesma coisa, só que aqui, percebam bem, eu vou usar essa técnica aqui usando esse modelo de acorde. Aí depois vem com esse outro modelo de acorde, outro modelo, esse mesmo modelo de acorde do anterior. E depois esse outro modelo de acorde aqui, né? Ou seja, modelo de Mi maior, gerando Sol maior no modelo de Mi maior. O modelo de Lá maior, gerando Dó maior no modelo de Lá maior. Ré no modelo de Lá, né? Ré maior no modelo de Lá maior do Caged. E depois o Mi menor no modelo de Lá menor, ok? Aí depois, se eu quero... Se eu acho a tônica aqui na quinta corda, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer modelo de Lá maior. No caso aqui eu tô fazendo um Dó maior no modelo de Lá maior. Aí eu faço o mesmo desenho. Ó, modelo de Lá maior para Dó. Aí depois venho aqui, ó, modelo de Ré maior. Esse modelinho é um pouquinho chato de fazer, tá? Mas eu vou dar um outro desenho que também vai ajudar vocês, ó. Então aqui eu venho com o modelo de Ré. No Caged vai gerar o acorde de Fá maior. Vou um tom pra frente. Faço o mesmo modelinho de Ré. Tenho, quem? Vem o acorde de Sol maior no modelo de Ré. Mais um tom pra frente. Faço o modelo de Ré menor, gerando o meu Lá menor. Agora, se eu quiser fazer um outro desenho, tem essa sequência aqui, ó. Que vai ser... Eu faço essa nota. Aqui tá a tônica. Aí eu venho um tom pra trás, só que na corda de cima. Aí um tom pra frente, na corda de cima. E mais um tom pra frente, na corda de cima. Vai ser a mesma sequência. Ó, aqui, acorde maior. Pode ser aqui também, ó. Mas eu uso esse desenho com pestana, porque eu posso aplicar em qualquer lugar do braço, tá? Então eu tenho um Dó maior aqui, ó. Um Fá maior aqui. Um Sol maior aqui. E um Lá menor aqui. Olha que bacana. Claro, vocês vão ter que se dedicar um pouco também. Não é uma mágica isso aqui. Precisa conhecer, obviamente, os acordes no braço da guitarra, tá bom? E aí eu recomendo entender o sistema Caged, pra poder conhecer bem o braço. E isso eu ensino nos meus cursos, tá bom? É só ir lá no danielchermon.com.br ou no curso de guitarracompleta.com.br pra conhecer melhor os meus cursos. Então, essa formulazinha aqui, vocês vão utilizar, né, pra todas as tonalidades. Claro que não é uma mágica. Isso aqui é a base. É uma... é um tripézinho ali, né, ou seja, uma base, uma plataforma pra facilitar a vida de vocês na hora de buscar música, tirar música de ouvido, tá bom? Então, lembrem bem desse desenho. Eu tenho a tônica aqui. E, é, vamos pegar em outro desenho, em outro local, outra localização. Vamos pegar aqui, ó, um Si bemol, ó. Eu não preciso nem saber o nome dos acordes. Achei a tônica aqui, ó. Acabou. Olha só, agora eu tô aqui, mesmo Si bemol. E por aí vai. Só que no caso aqui, ó, eu já não vou conseguir fazer aqui em cima, né? Então, aqui não se aplica. Mas se eu faço aqui, por exemplo, um Mi bemol. Já toquei, já identifiquei os acordes principais. Tônica, subdominante, dominante e acorde relativo. Enfim, isso aqui é uma dica prática, tá? Eu recomendo estudar harmonia. É muito melhor, né? Conhecer bem o braço, saber as notas no braço. Ah, mas quero uma coisa rápida? Tá aqui. Aplica essa ideia que eu acho que vai te ajudar bastante. É isso aí, gente. Qualquer coisa, quem quiser estudar comigo, é só ir no meu site danielchermon.com.br e cursodeguitarracompleta.com.br E lá tem o acesso ao meu WhatsApp, se quiser tirar dúvidas comigo. Beleza, gente? Então é isso aí. Vamos dominar as cordas e fui! Fui!